A vida do instrutor de tiro é muito terrível no Brasil. Primeiro, não existe um regulamento claro, dizendo o que é, o que é, o que não pode, o que pode, o que não pode, o que se faz, o que não se faz. O credenciamento é efetivamente extremamente cruel, principalmente na renovação. Nós trabalhamos justamente com a preparação específica para o credenciamento. Os índices de reprovação são tão altos, porque a Polícia Federal estabelece os seus próprios critérios sem se preocupar de verdade com a qualificação do instrutor, porque não se deveria se preocupar somente com o teste, mas sim com a efetiva qualificação, com a fiscalização, talvez, dos cursos, sim, para que nós tenhamos ótimos cursos, agora que propicia ao instrutor de tiro que ele possa de verdade exercer a sua profissão com o mínimo de segurança jurídica. Agora nós estamos tendo um grande problema, por exemplo, doutor, que nos editais tem a exigência de que a instituição seja credenciada no Exército, só que o Exército parou o credenciamento. A nossa é credenciada no Exército, mas nós temos vários cursos de instrutor de tiro que não são credenciados e que o Exército também não está credenciando. E você questiona o Exército e fica aquela confusão de informação, ninguém sabe o que é, ninguém sabe o que não é. Então o instrutor de tiro é uma categoria efetivamente desamparada e a gente luta muito para isso. Isso a gente resolve por portaria e para ter força, para mudar a portaria, a gente precisa do 9 do 7 forte. Exatamente. Tudo se resume a demonstrar a nossa força, a demonstrar a vontade da população de efetivas mudanças, de efetivas transformações. E principalmente se refletindo na eleição, votando nos nossos candidatos, os candidatos que estão defendendo essa pauta.